Geralmente o motivo de eu interromper um mailbox é alguma coisa muito inusitada assim, como por exemplo aí o cara que foi banido por lugar demais Ou alguma coisa que tipo, nunca eu vi na minha vida e é exatamente esse o caso O que vocês vão ver nesse vídeo de hoje é o que eu pelo menos considero a maior coleção de itens do tíbia que eu já vi na minha vida Você pode achar que eu tô exagerando, mas logo você vai entender o porquê É difícil até estimar quanto que valem essas paradas no total, cara, é muita coisa E antes de começar essa parada toda, você já sabe muito bem o que você tem que fazer Você já vai pedir um empréstimo no banco pra comprar item raro no tíbia, ensinando esse like aí pra dar aquela fortalecida Se inscrever no canal também daquele jeito não de sempre e bora pro vídeo Como eu já mencionei, isso aqui era pra ser o meu box, mas eu achei a parada tão absurda que eu falei Mano, não tem como isso aqui ser o meu box Você com certeza vai lembrar um dos últimos vídeos que eu fiz, se não lembra porque não assistiu Eu conversei com um player chamado Cold Bull, que ele usou simplesmente o item de montaria mais raro que tem no tíbia E durante a conversa ele mencionou algumas vezes um player chamado Stepwise Que tinha uma coleção bem maior que a dele, então se a dele já é impressionante, imagina a do Stepwise E adivinha só, olhando os e-mails, hoje é encontro e-mail do Stepwise Que conveniente, né mano? Duas conquistas raras em Green Battleway Grande Nalu, fala meu cara, compartilhando contigo duas conquistas muito significativas em minha jornada tibiana Só duas, né? Vamos ver, só apenas duas Primeiro, completando as cinco relíquias dos torneios, mais o Dragon Slayer Outfit E segundo, um vídeo bacaníssimo colocando um novo outfit cuja beleza, digamos, seja singular A gente sabe que o Golden Outfit não é tão feio, então aqui ele está se referindo ao Royal Costume, né? Aquele Crown Outfit que, meu Deus do céu, aquele é horrível Bom, se julgarem interessante utilizar como material, será uma honra contribuir, né? Tomar aí a maior coleção de item do tíbia Se pá, pode ser um conteúdo da hora, talvez Então seguindo a ordem que ele falou aqui, primeiro ele mandou um vídeo comprando o Dragon Slayer Outfit Eu também acho horrível, mas o negócio é simplesmente absurdo Como vocês podem ver no vídeo, o negócio custa 5 mil Tournament Coins Eu acho que eu não preciso nem explicar que a única forma de conseguir Tournament Coins até hoje Até a data de gravação desse vídeo aqui é, obviamente, participando de torneio E como a gente sabe, torneio não existe mais no tíbia Diz a CP aí que algumas coisas vão ir pra história, né? Não sei se esse outfit vai estar depois disponível Mas de qualquer forma, não é todo mundo que tem e é bem difícil conseguir essa parada Exige uma grande determinação da galera, né? A menos que você compra um char no bazar que já vem o bagulho aí Beleza, mas não é o caso dele E nesse outro vídeo ele tá colocando aquele Royal Costum horrível Parei de usar o outfit, eu juro Mas que negócio é muito feio Isso aqui custa valores astronomicamente grandes, né? Nos últimos vídeos eu acho que a gente tinha visto aí que logo que chegou a parada custava 3.5kk Hoje em dia eu não faço a menor ideia Mas é muito caro essa parada, de qualquer forma E toda a galera ali pra comemorar, né? E ver que realmente o negócio aconteceu E caso você esteja se perguntando como que ele conseguiu tanto dinheiro pra comprar esse outfit Bom, a gente sabe que caçar geyser dá dinheiro, né? Olha lá o bestiário do canal Os geysers incompletos, saber como pegar um Royal Costum em duas semanas, arrasta pra cima E essa house, né? Por último, mas mais importante Ali na varanda tem os itens de torneio que ele falou Isso vale uma nota também Como a gente vê aqui, tem ali os 5 itens do torneio, né? Dos campeões Foi até onde é que o torneio durou mais ou menos, né? Sempre não conseguiu levar adiante pra gerar mais itens Isso por si só já é algo muito impressionante Mas a gente dá uma pausada aqui E eu já consigo ver ali 3 Amazon Helmet, né? De acordo com o player Cold Bull Isso daí vale mais ou menos uns 45k de TC cada um O item mais bonito do Tibia Uma Amazon Armor Acompanhado de uma Amazon Shield E de forma impressionante Uma Music Box em mundo green, né? Todo mundo sabe aí que ele pagou cerca de uns 500kk Só pra poder domar a Pantera Né? O que foi barato, tá, né? Considerando aí a dificuldade que é domar a Pantera Eu pagaria 500kk Mas não iria estar da Pantera nunca mais na minha vida Lembra que o Cold Bull falou lá do outro Bronze Necklace? Olha ele na house aí, bonitão Tem uma Eye of the Storm ali Eu imagino que aquele Axe of Destruction tenha 3 Emblems, né? Acho que não faria muito sentido o cara colocar na house um Axe of Destruction ali do nada Ou também botou, né? Casa do cara Se quiser botar um Axe of Destruction com 2 Emblems Tem dois Ferumbra Zete ali, né? Ferumbra Zete já... O que é um Ferumbra Zete? Até o boneco de madeira ele tá usando Porque não vale mais nada mesmo Quem se importa? A galera joga Ferumbra Zete no chão, hein? Bom, nesse andar aqui já dá pra tirar um Onix Zero, né? Um Onix Plus, se você quiser também Só com o que tem no chão aí Agora voltando ali no melhor item do time, né? Amazon Armor Lembra que a gente falou que o Menei Sineg Costava de 150 a 200kk, né? Dependendo do servidor aí e tudo mais O que acontece é que a Amazon Armor tem um preço parecido E acredita-se que no momento só tem duas em servidor verde O que faz a parada ser absurdamente cara Pelo menos é o que você sabe aí O que apareceu na mídia, né? Ou do meu canal Então você já tá vendo uma aqui Né? Daquele jeito Você lembra lá no vídeo do Codebo Que ele falou que comprou o Menei Sineg do Stepwise? Tá claro, o Codebo usou uma montaria Não tá aqui na house Mentira, embaixo tem outro O cara comprou outro Menei Sineg E de quebra ali um Crackling Egg Trocado de bosão, né? Mais ou menos é uns 20 mil tibiacões Em servidor verde E quando você estiver descendo a escada Cuidado pra não escorregar naquele papel ali Que ele vale em torno aí de 80 a 100k de tibiacões É só o bar Apenas o Mysterious Screw Mais nada E além daquela Yellow Rose Que não pode ser ignorada, né? Porque é uma Yellow Rose Em servidor verde A gente tem só a salinha ali Apenas uma salinha Lotada de itens de fansite E é óbvio que isso tudo é original, né? Pô, tem etiqueta, tudo Nota fiscal Lá no vídeo do Codebo Ele chegou a mencionar que poderia valer aí 10, 15, 20 até Cada item depende muito, né? Item de fansite varia bastante o preço Só fazendo uma conta rápida aqui Tem 20 itens no chão Se a gente pegar o menor preço Sei lá, uns 15 mil tibiacões aí, vai Por item Basicamente tem 300 mil tibiacões no chão dessa sala Valor mais alto que aquele carinha ali, ó Só o básico Da melhor do que eu falei nesse vídeo aqui Eu não falei de todas as coisas que tem na house Tem itens de eleição entre aspas menores Só que eles ainda valem muita grana Então uma boa estimativa de tudo que tem nessa casa aqui A gente chega à conclusão que tem 1,5 kk de tibiacões Sim, tibiacões Como eu acabei de falar É mais do que isso É só uma estimativa jogando bem baixo Bem, bem baixo mesmo 1,5 kk de tibiacões Se você quiser ler como 250 mil reais Um quarto de um milhão Fica à vontade Mas nesse meio tempo aqui Stepwise disse o seguinte É até mais que 1,5 kk de tibiacões E ainda colocou uma observação Porque pra montar uma coleção dessas Não basta esperar um vendedor aparecer Às vezes você tem que arrancar um item de outro colecionador Com uma oferta muito arrojada Esse é o desafio Exatamente por isso que eu falei Que é mais do que esse valor Que apesar de ser um negócio muito invisível normalmente Você não vê essas ofertas acontecendo aí A galera troca ideia muito no privado, né Porque obviamente envolve grana pra caramba Não deixa de ser um leilão Que a galera vai lá e mete mais grana Mais grana pra levar o item Porque talvez se você perde uma oportunidade Sabe-se lá quando que você vai achar outra E obviamente que vai ter muita gente querendo também Porque perderam outras oportunidades Então muitas vezes a galera acha que é só ter dinheiro no time aí É sucesso? Não, essa coleção vai muito mais do que isso Claro que o principal é você ter grana pra cobrir as ofertas, óbvio Mas exige muita dedicação pra ir atrás E muita negociação, cara Pra montar uma coleção absurda como é E vale lembrar que no meio dessa coleção Tem itens que praticamente são inobitíveis Como por exemplo o Shield of Destiny Que é um item de fansite que não dá mais pra conseguir E além disso o preço obviamente vai lá em cima, né Sabe sei lá quantos itens futuramente vai chegar nessa situação também? Então muita coisa tende a ser valorizada Não só por ser um item raro Mas pela situação em si do item, né Se dá pra conseguir, se não dá mais A quantidade de itens que tem no jogo E às vezes até dependendo da CIP Soft, né Como eu falei em outros vídeos aí Tem item que a CIP atualizou e o item não vale mais nada O contrário também, o item que não valia tanto Acabou valendo mais porque tinha uma utilidade no jogo Então são várias coisas E esse mercado, entre aspas, do TIP Por menor que seja, ele continua se transformando direto Eu acho incrivelmente da hora Quando essa rapaziada que tá inserida nesse e-mail Vem aqui e manda conteúdo pra gente Ou cede uma entrevista E eu acho que falando nisso Seria uma boa a gente colocar uma pressão psicológica no Stepwise Pra ele trocar uma ideia comigo E a gente fazer um vídeo O que vocês acham? Hashtag Bora Stepwise Tá ferrado, vai ter que vir agora E bom rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Parabéns aí ao Stepwise pela coleção insana Eu nunca tinha visto essa coleção na minha vida Se não deixaram um like, deixam um like aí pra nós Se inscrevam no carro também daquele jeitão de sempre Se precisarem comprar tibia coin pra montar uma coleção de item raro Pra roxar o boneco Ou só uma premiozinha pra jogar mesmo Vocês já sabem, rei dos coins, link aqui na descrição E usem meu cuponzinho na look Que vocês venham descontinho também daquele jeito Não esquece o BBArc, BBArc é muito importante É isso aí Valeu, valeu, falou e fui! Look at this world unmade for Come with me, we'll take tomorrow Everything you want is waiting for you Take it in, the light surrounds us Perfect love is all around Come with me, we'll take tomorrow